Todo dia uma besteira nova que eu insisto em aprontar Perdeu amigos e colocando a prova o amor de quem só quer me amar Será que eu nunca desisto de me auto-sabotar Perdi o rumo e o juízo, não consigo encontrar Mas eu sou assim, tão fácil de perder O que será de mim agora que eu perdi você? Um caso perdido, um cão sem abrigo Esquecido no mundo, correndo o perigo Só portas fechadas e o completo vazio Perdido no escuro, morrendo de frio Sou assim sem você Um caso perdido, um cão sem abrigo Sou assim sem você Um caso perdido, um cão sem abrigo Um caso perdido, um cão sem abrigo Esquecido no mundo, correndo o perigo Só portas fechadas e o completo vazio Perdido no escuro, morrendo de frio Sou assim sem abrigo, um cão sem abrigo Um caso perdido, um cão sem abrigo Esquecido no mundo, correndo o perigo Só portas fechadas e o completo vazio Perdido no escuro, morrendo de frio Sou assim sem você Um caso perdido, um cão sem abrigo Um caso perdido, um cão sem abrigo Legenda Adriana Zanotto